Uma Della Riva O cara tá aqui de Della Riva, certo? E eu vou abraçar aqui a minha canela Tá bom? Os gringos chamam de Anderhub, Anderhub e Della Riva Anderhub e Anderhub Então eu venho e abraço aqui a minha canela Geralmente você pode só vir e abraçar, não tem problema Mas também ela vai muito, quando o cara começa a baixar a Della Riva aqui O cara abaixa e o seu pé já tá lá no chão, entendeu? Aí você vai lá e pega Porque você não tem mais a força do gancho Então você vai travar o cara aqui, tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Sai o meu quadril um pouco do lado Peguei aqui na canela, certo? Agora, meu objetivo é tirar o pé dele do chão Então eu vou empurrar E agora eu vou movimentar o meu quadril Meu quadril ele tá apontando lá pra porta, beleza? Então, quando eu acabar a posição Ele tem que tá lá do outro lado, certo? Se você tentar levar o cara com as suas pernas Não vai pra lá, entendeu? Você tem que jogar o quadril Joguei aqui, ó Tirei o pé dele do chão, certo? Ele tá com o chão Não, 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 não faz assim não Isso, fica aqui Então eu tô aqui, ó E eu tô nessa posição No caso, eu tinha colocado o pé aqui, ó Eu volto pra cá, por quê? Porque se eu continuar aqui, ó Ele vai andar pra trás E ele vai começar a colocar o quadril do chão de novo Então eu faço isso, ó Puro Jogo pra cá Aí eu puxo Puso o meu quadril Aí eu venho aqui pra ele não voltar a andar De novo, certo? Qual vai ser a posição que ele vai treinar? Ele vai treinar só uma posição agora, beleza? Só que antes Eu vou dividir ela em dois quartos Beleza? Então Eu tô aqui Ela rindo Peguei na canela Correi Joguei Correi Agora a gente vai girar esses pés E vai entrar uma guarda chica Só isso Beleza? Vai só entrar Vai sair da dela rindo E vai entrar uma guarda chica Certo? Mais um vez E Tranquilo? Alguém tem uma guarda chica Quer ver mais um vez? Mais um vez Mais um vez Certo? Vamos lá Tchau 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 Tchau